Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu trouxe para vocês aqui perfumes que meu marido é proibido de usar sem mim. Gente, hoje eu trouxe para vocês seis fragrâncias nacionais que aguçam muito o sentido das mulheres. Sabe aquele cheiro que quando o seu boy usa e ele passa assim por você, dá vontade de ir atrás dele e agarrar e cheirar o cangote bem fundo? Só para vocês terem uma ideia aqui, é mais ou menos assim. São perfumes deliciosos, perfumes intensos que deixam rastros, que fixam, carimbam também. Se você, né, dá um abraço ali na pessoa, a pessoa vai ficar com seu cheirinho. Então, essa dica aqui também serve para os meninos que me acompanham por aqui de fragrâncias que valem muito a pena conhecer, tá bom? Seguinte, eu separei aqui esses seis perfumes, eu vou falar de ordem aleatória. Dois deles, a fragrância é um pouquinho parecida e os quatro primeiros têm a mesma vibe e os outros dois têm outra vibe, mas eu vou falando aqui para vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Eu vou começar aqui mostrando para vocês, gente. Nossa, esse perfume é incrível e tem muitas pessoas que ficaram, assim, meio que órfãs, né, desse outro perfume que saiu de linha e não sabem que esse perfume tem o mesmo cheiro. Tô falando aqui do Egeo Bomb Black. Egeo Bomb Black, ele tem o mesmo cheiro lá do Egeo Bomb Caramel, tá? Vou deixar para vocês aqui na tela, se eu lembrar na hora de editar o vídeo. Então, muitas pessoas, né, ficaram chateadas que saiu de linha, mas esse Bomb Black, gente, veio com a fragrância e a mesma coisa, tá? O cheirinho desse perfume aqui é muito gostoso. Ele é classificado como um Fougère, né? Então, ele traz uma fragrância, assim, que caminha por frescor, por adocicado. Ele tem couro, né? Tem também ali madeiras. Esse do sor dele é bem intenso, é bem presente, então você tem que gostar de perfumes adocicados, tá? Na saída dele, ele traz artemísia, hortelã, traz limão, folhas verdes, né? Temos também a bergamota, a maçã. Temos ali um lado floral também, temos o mugget morteli, algumas madeiras e o couro, que também é bem presente. Dia adocicado, nós vamos ter aí a baunilha. Temos a sobremesa de tiramisu, que é uma sobremesa deliciosa. O Boticário já usou essa mesma sobremesa lá naquele Coffee, que é o Fusion, é aquele rosinha claro. Temos também essa sobremesa bem presente lá nesse perfume. É uma delícia, gente. É um adocicado, cremoso, gostoso, nada enjoativo e traz aquele cheirinho mais viciante. Além desse adocicado, né, da baunilha, da sobremesa de tiramisu, nós temos também o açúcar e o caramelo. Gente, perfume provocativo, perfume que vai atiçar sim, tá? Principalmente quando é um homem usando, né, que vai ali casar muito bem com o pH da pele dele. Eu uso esse perfume, ele é da minha coleção. Ele tem um adocicado e fica perfeito na minha pele. Mas quando o meu esposo usa, a gente fica muito mais gostoso, né? Porque tem ali aquele cheirinho mesmo de homem, né? Aquele cheiro masculino ali com o perfume e fica, nossa, incrível. Agora, o segundo perfume que eu vou mostrar pra vocês. Gente, esse aqui tem um cheiro de homem bem machão, sabe? Sabe aquele cheiro? A gente não fala aquele perfume bem mulherão? Então, ele tem um cheiro incrível, gente. Ele tem uma fragrância, assim, também mais séria, sabe? Ali nós temos uma fragrância mais alegre, mais jovial, né? Eu olho pra esse perfume, até mesmo pela apresentação da linha, né, que é feita pra um público mais jovem. Mas, assim, você sente o cheiro? Você imagina um rapaz não tão, né, com a idade tão alta. Um rapaz, assim, mais jovem, 30 anos, 25 anos, né? Esse aqui já faz, assim, um cheiro de um homem mais maduro, sabe? Um coroa. Ele é quente, ao mesmo tempo ele tem um lado meio aromático, essencial, supreme, meio herbal. Ele traz um cheiro, assim, como é que eu vou explicar pra vocês? Um cheiro meio canforado, da nota de cardamomo. Nós temos aqui também sálvia, notas verdes. Gente, você vai sentir essa delícia, né, aromática ali, fresca, além das madeiras, né? As madeiras aqui tá mais ou menos, assim, entrelaçada com as outras notas, sabe? Você não vai sentir só madeira, aquela madeira que incomoda, não. Você vai sentir as madeiras, mas você vai sentir esse lado, né, aromático. Você vai sentir ali um lado abanilhado muito gostoso. Ele tem um talcadinho também, bem confortável, tá? Dá notinha de íris. Gente, muito top. Olha como que já tá esse perfume, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Deixa eu virar assim, ó. Olha aqui, ó. Tá dando pra ver? Já tá no finzinho, por quê? Meu esposo já sabe que eu amo que ele usa esse cheiro. Então, ele sempre passa. Principalmente quando a gente vai sair, porque é um perfume que dura na pele pra mais de 10 horas. Esse aqui fixa muito bem também, né? Linha G varia ali entre 6 e 7 horas. Mas esse aqui, ele fixa um pouquinho mais, porque é um perfume mais intenso, né? Tem o couro, tem esse adocicado, bem presente. Então, ele dura um pouquinho mais. Esse aqui é uma bomba de fixação, gente. Eu já tô, né? Pra falar pro meu esposo pegar outro, porque esse dele já tá no fim. E é um perfume que quando ele borrifa muito, ele fica até com alergia. Porque há bem tempos atrás, antes dele, né? Me conhecer, ele era alérgico a perfume. Mas, convivendo comigo, cheirosa que sou, o olfato dele acabou acostumando, a alergia dele acabou. Mas, ainda assim, perfumes muito intensos. Ele, né? Costuma atacar rinite, ele espirra e tal. Mas, assim, ele consegue usar tranquilamente esse perfume passando poucas borrifadas. E, ainda assim, ele gruda muito na pele dele, tá, gente? Então, mais uma diquinha pra vocês. Essencial Supreme. Esse outro, gente, que eu vou mostrar pra vocês aqui, pensa num perfume top também. Esse aqui é da minha coleção também, tá? É um perfume incrível. Eu deixo ele usar às vezes. E, gente, esse vai na mesma pegada ali, que tem madeiras, que tem doçor. Ele traz um acorde de café. Meu povo, que delícia. Eu acho que tem resenha dele aqui, ou ele tá no vídeo lá de perfumes com notas de café. É o... Como é que fala, gente? É o Dora Club Six Voyage. Que perfumão também, gente. Nós temos algumas especiarias, como a pimenta preta. Temos também noz moscada. Temos canela. É um perfume quente. É um perfume amadeirado. O cheiro dele vai também ali transitando entre o doce, entre o amadeirado, entre o fresco, né? Ele tem ali alecrim. Tem artemísia também, assim como o outro ali que eu falei pra vocês, né? Temos alguns cítricos também. Então, de doçor, caramelo, né? Um caramelo bem presente. Ali junto com esse acorde do café. Gente, que conjunto maravilhoso é esse Club Six Voyage, tá? Eu ouvia muito o pessoal falar dele, que era gostoso e tal. E eu tinha muita curiosidade pra comprar. E eu nunca que conseguia trazer ele pra coleção. Porque é sempre indisponível, sempre esgotado, né? No site da Eudora e tudo. E até que um dia eu vi ele lá, falei, nossa, vou correr e comprar. Eu até quase que eu comprei mais de um, né? Porque eu já sabia que era bom de tantos elogios que eu escutava dele por aí. Mas acabei pegando só um. Então, gente, é uma delícia, tá? Indico muito pra vocês também esse perfume. Que é um perfumão também, né? Esse aí, gente, ele tem um acorde de rum também. Então, ele traz aquele toque licoroso, sabe? Com esse café e tudo. Um perfumão, tá? Esse também eu classifico ele como um perfumão. Bem intenso, bem marcante. Agora, o quarto perfume que eu vou mostrar pra vocês. Ele tem também essa pegada desses outros que eu mostrei, né? Do Bomb Black, do Club Six Voyage. Porque ele tem um cheiro, gente, que também transita ali entre o doce e o amadeirado. Ele tem o cardamomo também, que remete a algo canforado ali na saída. E logo vem algo mais intenso, tá? Junto desse lado canforado, nós temos também o óleo de cipriol. Então, nós temos aqui baunilha, ó. O Homem Dom da Natura. Nós temos a baunilha, um abaunilhado cremoso. Um abaunilhado mais, assim, intenso, tá? Mais marcante. E além dessa baunilha, nós temos também a fava tonka bem presente. E aí, traz esse doçor mais encorpado, sabe? O doçor dele é bem encorpado. É um perfume mais fechado, doce. Com essa madeira, mas ele não incomoda, tá? Ele, essa versão minha, é a miniatura. Temos ele na versão maior, né? De 100ml. Mas eu acabei pegando esse aqui naquele estojo, que vinha produto de barba, sabonete e a miniatura. É uma delícia o cheiro dele, gente, também. Gosto bastante. Inclusive, esse perfume também é da minha coleção, né? E meu esposo também ama ele. Ele tem bem presente a priprioca, que é o DNA da Natura, né? E essa priprioca ali, junto com as madeiras, né? Temos a notinha aí da madeira de vetiver. Elas trazem um acorde, assim, meio... Meio terroso, sabe? Aquele cheirinho amadeirado meio terroso. Não incomoda, tá? É super confortável. Mas pra quem não curte, ele tem esse lado amadeirado terroso. Deixa eu colocar ele aqui. Agora, o quinto, que eu vou mostrar pra vocês, ele já traz uma vibe mais versátil, tá? Mais diurna. É aquele perfume que tem... Passa uma vibe de um mão cheiroso, sabe? É um aromático delicioso. Ele tem notas florais, florais brancos que temos aqui. Temos a flor de laranjeira e o lírio do vale. Nós temos também algumas notas cítricas, notas amadeiradas. É muito gostoso. Kayak extremo. Gente, esse Kayak extremo, eu tenho uns frascos ali. Meu esposo já secou vários dele, porque ele também gosta por ter essa pegada mais, assim, dia a dia, né? Ele usa ele pra trabalhar também, enfim. Coloquei aqui que perfumes que eu não deixo meu esposo sair sem mim, gente. Mas claro que, assim, eu tô fazendo uma brincadeira, só pra vocês entenderem aí que são perfumes que deixam realmente rastros, que chamam a atenção, né, das mulheres. Quando o cara, o rapaz passa com o cheiro desse perfume, é um perfume que vai fazer ela virar o pescoço com toda certeza, né, acompanhando o cheiro delicioso, que chama a atenção. Esse aqui, ele traz, né, além desse lado floral e notas cítricas, temos também algumas notas amadeiradas de fundo. Ele é muito gostoso. Ele traz a sensação de um homem limpinho, de um homem perfumado, que acabou de sair do banho ali pra trabalhar, sabe? Ele é mais ou menos nessa vibe. Pelo menos assim, é o que eu sinto, né? Que ele faz essa vibe aí de homem limpinho, todo prontinho pra sair pro trabalho, sabe? Passa essa impressão. E esse último aqui, agora, que eu vou mostrar pra vocês, também tem essa vibe, né, mais aromática, mais versátil, mas ele é um pouquinho mais intenso do que o Kayak Extremo e menos intenso do que esses quatro aí que eu mostrei primeiro. Esses quatro aqui, gente, faz mais a linha perfumes noturnos ou temperaturas amenas, tá? Agora, o Kayak Extremo, já é pra você usar no dia a dia, calor, né? Porque são perfumes mais confortáveis, mais aromáticos, mais frescos. E esse aqui, ele tá um meio termo. Ele não é tão fresco, mas ele não é tão intenso, tá? E ele também é uma delícia, gente. Ele traz notas cítricas, florais e também algumas madeiras, tá? Traz aqui alecrim, sálvia, lavanda, algumas especiarias. É delicioso também, que é o Kayak K. O Kayak K, gente, do meu esposo já tá assim, né? Ele também usava ele bastante depois que ele deu uma variada, né? Uma enjoada. Mas eu tenho ele na minha coleção cheinho. Não é um perfume que eu pego pra usar, porque realmente essa versão aqui do Kayak K já traz um cheiro mais masculino, né? Aqui até que não, ó. Tem aquele cheiro mais aromático que combina também pra pele de mulher. Esse aqui eu tenho ele na minha coleção, só mesmo porque eu faço coleção mesmo da linha Kayak, tanto feminino quanto masculino. Mas, assim, não é um cheiro que eu vou pegar pra usar pra sair. Mas, ainda assim, tem ali na minha coleção. E esse perfume, gente, ele é perfeito também. Ele traz uma vibe, assim, de um homem mais chique. Aquele cheiro mais elegante, mais sofisticado. Assim como esse aqui também, esse Céu Supreme, né? Traz um cheiro mais, assim, homem de negócios, homem mais arrumadão. E esses dois aqui já fazem uma vibe mais, assim, mais despojada, tá? Então, essas foram as dicas que eu queria trazer pra vocês de perfumes que deixam muito rastros. Perfumes intensos, perfumes marcantes. Todos esses perfumes fixam super bem. E eu queria trazer essa dica aí pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!